10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que ele te pega um tiro na terra E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça É nó que fechou o quadrado Termina o creme, o que tu fazer? Vai passar no rádio Fala que o trem mais caro Outro alemão caiu no chão O que nós deixou enguiçado Em México, barra de graba e tão branca na pílpia Já sabe que é campo minado Fazer uma pergunta que troca o patrito É porque deixa furado Não para de fazer música de amor Só que ele deixa é meu legal Que quando a Maria nasci, mas voa falar Se o pai ele é bravo, muito novo na pista Vai na conquista, acostumado com a mídia Vão botada no morro, seu pé no chão Sempre levando na rixa O que usa meu guia, cabelo enrolado Que ele no pé, sabe que é o bem de crime O robôzão nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde Não tem localiza Cada um passa a sorte A fase do dia, escarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Ficou essa guerra, para de graça É nó que fechou o quadrado O crime é o crime, o que tu fazer? Vai passar no rádio Gosta de jogar esse jogo Sujo, fala que o trem é mais caro Outro alemão caiu no chão Que nós deixou enguissar Tem vários com barra de bravo e tão brata na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta, tem troco patento É o que me deixa furado Eu paro de fazer música de amor Só que, deixa é meu legado Que quando a marinha é mais simples Foram a falar, se o pai ele é bravo Muito novo na pista, vai na conquista Acostumado com a mídia Zero botada no morro, super no chão Sempre levando na risca Tá bem enrolado, quente no pé Sabe que é o pique de crime O robôzão nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um passa a sorte A frase do dia Escarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa Ele te, ele te crepa Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito, peito DJ Uber porra